Fala pessoal, Duarte na Confeitaria. Hoje vamos fazer rosas usando apenas a caneta. É isso mesmo, gente. Este bolo aqui, vamos fazer completamente as rosas, claro, usando canetas e também palito de churrasco. Então, pra começar, este aqui é o meu bolo. Pessoal, isso aqui é uma espátula. Vamos fazer então este efeito em toda a lateral do nosso bolo. Olha aqui, ó. Dando leves batidinhas, assim, pra formar este efeito belíssimo, bem fácil de fazer. Olha aqui. Está chegando hoje no canal, então se inscreve no canal, ative todas as notificações, porque no nosso canal damos dica de confeitar. E assim vamos fazer em toda a lateral do nosso bolo, tá? Aqui também. Depois compartilha os nossos vídeos, pra que mais pessoas conheçam o Arte na Confeitaria. E muito obrigado a você que já está compartilhando, porque muitas pessoas vêm aqui no nosso canal. Com o bico 127, vamos fazer então este babadinho em toda a lateral. Gente, é apenas assim, ó. Com o bico, eu vou fazer este babadinho. Olha aqui, ó. Indo e voltando. A parte mais fina voltada pra fora e a mais grossa para o bolo, tá? E assim vamos fazer este babadinho em toda a lateral do nosso bolo. Tá? Olha aqui, ó. A nossa cor é o roxo, tá? Suave. Com o bico 32, vamos fazer agora aqui duas leves camadas com pitangas, também, pra dar aí mais um, um, uma vida ao nosso efeito aqui na lateral. Olha aí. Então, a você que está compartilhando, criatura, muito obrigado aos meus vídeos. Muitas pessoas realmente estão chegando no nosso canal e graças a você a gente está fazendo, com certeza, belíssimos trabalhos. E este é um deles, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Apenas fazendo efeitos bem fáceis e mais uma camada. Agora com a pitanga um pouco menor. Apenas pressionando um pouco o bico. Este aqui é o número 2. Então, eu vou fazer um efeito aqui na parte de cima. Olha assim, ó. Formando. Linhas retas. Pelo menos tentando, né, gente? Vamos lá. Olha aqui. Mais de pertinho pra você ver. Olha aí. Tá, este aqui não ficou tão retinho não, mas vai ficar bom. Tá bom? Vai ficar bom. Vamos lá. Ó, e esta aqui já finalizo e já cobre a imperfeição da primeira. É um bolo bem bacana de fazer, bem simples, na verdade, assim. Mas que fica bem bacana. O interessante aqui, pessoal, é que nós vamos usar apenas a caneta e palito de churrasco. O efeito agora com o bico 32, vou fazer assim, ó, como se fosse conchinha, só que alongada. Olha aqui. Então, observe como eu estou fazendo hoje, tá? É apenas fazendo de um lado, depois de outro, assim, ó. E formando, então, o nosso efeito. Olha assim. Agora do outro lado. Pressionando, pressionando o bico. E assim, estou formando o nosso efeito na parte de cima. Tá? Aí, se você tem dificuldade em fazer ainda as rosas, vai treinando, criatura, tá? Hoje, na verdade, eu quero relembrar aqui os velhos tempos. Assim que eu iniciei o canal, eu ensinava vocês a fazer com caneta, certo? Então, aqui minhas bases pra rosas, mas hoje eu não vou utilizar nenhuma das duas, tá? Eu vou deixar aqui de ladinho, porque vamos usar isso aqui, ó. Vamos usar esse canudinho de caneta e também um palito de churrasco. Claro, gente, isso aqui, essas canetas aqui, é só pra fazer bolo, tá? Não tem nem a tinta, não. É só o mesmo canudinho. Então, com o bico 127, primeiro eu faço aqui a base. Vocês lembram como eu fazia isso aqui no início? O pessoal que é mais velho aqui no canal, que me acompanha há mais tempo. Vocês lembram, né? Os novatos estão vendo hoje. Tá aqui, gente. Eu também, sim, faço flores à base de caneta e qualquer outra coisa. A gente faz de boa, sem problema nenhum. Hoje, na verdade, é só fazer aqui uma retrô. Uma retrospectiva do início do meu canal. Eu fazia assim, eu ensinava a fazer. E aí, hoje, bateu, saudade, quis fazer e, claro, gravei pra vocês. Ficou uma pedra mais caidinha, mas não tem nada, não. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, a minha tesoura. Ó. Puxa assim, opa. Essa tesoura tem um bico muito fino, seria a melhor de outra. Mas eu não encontrei a minha, na verdade. Eu vou usar essa aqui mesmo. Pra fazer no churrasco, no palito de churrasco é a mesma coisa. Ó, faço a primeira base aqui em cima. Tampo aqui na parte de cima. Geralmente, dependendo da quantidade de pétalas, pode escorregar um pouquinho a pétala. Isso é normal. É só você depois pegar com a tesoura e vai ficar de boa, tá? Mas essa, na verdade, quis fazer assim, as minhas rosas com o bico que você geralmente usa aí. Que é o 127. Certo? Olha aqui, ó. Fala na quantidade de pétalas. E, olha, como eu falei pra vocês, ó. Desce um pouquinho, dependendo do peso da rosa que eu tô fazendo. Isso é normal, certo? Mas dá super certo, gente. Olha aqui. Olha como ficou bonita a lateral do bolo. As cores. Eu não uso essa parte fininha. Uso a parte sem a ponta, tá? Essa aqui que eu uso pra fazer a rosa. Então, deixa eu fazer aqui mais um pra vocês, ó. Primeiro eu faço a base aqui. E aí, você já tinha visto fazer isso pros mais novos, né, aqui no canal. Já tinham visto fazer com palito as rosas? Já testou? Fazer com a base da caneta? Então, pra quem não tem bailarina, gente, olha aqui, ó. Não é motivo também de não treinar. Pode treinar sim que dá super certo. Olha aqui. Olha, essa aqui não pesou tanto, então não vai descer. Ó, só pegar. E colocando em ponto estratégico do bolo. Olha aqui, fazendo assim. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu vou fazer mais uma pra vocês. E assim a gente já parte pra segunda etapa do bolo, tá? Como eu falei pra vocês, hoje apenas é aqui a minha matanda saudade. Olha aí, ó. E aí eu quis fazer com vocês. Então, eu fiz a base. Agora fazendo as pétalas. Eu não conto a quantidade de pétalas, gente. Eu vou formando a flor, tá? Eu deixo, eu dou mais... Olhando a quantidade de pétalas, o formato. Pra que fique realmente a rosa bonita. Pra rosa maior, é com certeza mais pétala. Pra menor, menos pétala. E também, depende do bico. Que vai formando, então, o tamanho da rosa. Certo? Então, olha aqui, ó. Feito isso. Tirando aqui com a minha caneta. Olha aí. Olha que rosa bonita. Fica legal, né? Gostou? Então, se merece um like. Já vai deixando aí, mesmo antes de acabar o vídeo. Deixa um like aí, porque ajuda demais o canal. Olha aí, ó. Gente, esse aqui é o bico novamente. O bico 2. E vou fazer aqui, ó. Apenas pontinhos aqui na lateral. Pra dar aqui um charme no meu bolo. No meu confeite. Olha aí, ó. Assim. Vamos lá. Olha, isso aqui é um bico importado. Não tenho numeração deste bico. Mas é um bico pra fazer as folhas, tá? Por exemplo, como o 113, enfim. Esse aqui é um pouco menor. Eu não tenho a numeração deste bico. Mas faço as folhinhas assim, tá? Dá pra fazer folha até criatura. Sem bico. Só com a manga de confeitar. E eu tenho aqui no canal vídeos que eu faço assim, certo? Olha aí as minhas rosas com os bicos feitos com a caneta. E também paleta de churrasco. Olha aqui, ó. Então, feito isso. Esse aqui também é o bico número 2. E esse aqui é a manga sem bico. O que eu vou fazer? Com a manga, eu vou fazer aqui, ó. Pequenos raminhos. Assim, ó. Pessoal que estão mandando aqui as imagens lá no meu Instagram. Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo mostrando aqui no canal o matéria que vocês estão mandando pra mim, tá? Então, continua mandando aí. Que eu vou pegar assim o matéria do pessoal e fazer aí o vídeo como eu falei pra vocês. E vou mostrar aqui no canal as artes que vocês estão fazendo aí na tua cidade baseada nos meus bolos, tá? Certo? Essa aqui é a cor mais forte. E assim ficou o nosso bolo, gente. Olha que beleza. Ficou bacana, né? Se você gosta das minhas dicas, então, compartilhe aí, dê um like. Com certeza comentem. Fiquem todos com Deus, porque isso aqui é arte. É arte na confeitaria. Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.